Salve galera, Douglas Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou trazer para vocês aqui, beleza? Esse incrível mapa aqui, ó, ponto de recebimentos P3, beleza? Vamos colocar aqui para a gente poder estar correndo até este local aqui. E galera, eu vi uma vez aqui, quando você vem a primeira vez, tem umas torretas ali, umas bancadas para você poder estar produzindo. Eu não entendia muito bem como é que funcionava aqui o local, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que faz para estar enfrentando as hordas que tem aqui dentro de zumbis, beleza? Então vamos lá. Galera, chegando aqui, este é o local, tá? Bem legal mesmo aqui. Vamos ver se dá para ir, ó, a gente consegue vir até aqui e tal. Só que a gente tem que proteger o local aqui, ó, para o helicóptero jogar os mantimentos aqui para a gente, tá? Primeira vez aqui vai ter umas coisas aqui quando você vir, tá? Torretas. Só que como elas já foram destruídas, a gente tem crasselas de novo, tá? Tô com os recursos aqui necessários de pad. Essa caixa aqui, ó, kit eletrônico, kit de construtor, um finalizador vermelho que é para o level fácil. Isso dá para a gente produzir, é, crassar esses itens aqui. Por isso que eu sou com o material ali em mão, tá? Esses materiais aqui, ó, do level 14, vai liberar, vai poder estar produzindo, tá? E aqui a torreta, eu vou construir três, ó. Vou colocar, vamos verificar, vou deixar uma torreta aqui, beleza? Vou deixar uma torreta aqui, a outra torreta, vou deixar ela, ela aqui também, beleza? E a outra torreta, vou deixar ela aqui, porque é isso. Poderia colocar um pouco mais para frente, mas deixa ela já aqui mesmo, tá bom? Eu não tenho uma outra torreta, tá? Vai precisar craftar ali, ó. Agora vamos colocar esse aqui de proteção, viramos para cá, beleza? Deixa aqui para quando o zumbi não passar, e beleza, ó, três de cada, ok? Agora dá para a gente poder estar fazendo a evolução desse material aqui, ó. Eu trouxe, vamos ver, seis, seta, aprimora. Beleza, ó, então aprimoramos a cerca, ó. Dano de três, durabilidade 345. Se a gente colocar mais seis, vamos ver aqui a torreta, torreta seis também. Beleza? Aprimora. Muito bom. Eu acho que eu vou na base lá buscar algumas coisas, é, para poder aprimorar... Não, vamos deixar no level 2, tá, galera? Vamos deixar no level 2. Eu quero mostrar para vocês o poder delas aprimoradas, tá? Vou colocar aqui uma e-6, ó. Aprimora. Essa torreta aqui, vamos ver. Beleza? É, vai dar para aprimorar só até o level 2, tá? Vou aprimorar até o level 2 de cada, tá? Ó, para vocês verem aí, a potência vai ser essas armas aí, tá vendo, ó. Então, consegui, vou utilizar essas armas aqui. Dá para você vir aqui, ó, utilizar, que eu estou trazendo elas também. Porém, vamos ver aqui, opa. A gente tem que correr quanto tempo aqui para o helicóptero descer. Vamos ver como é que vai funcionar, tá vendo, ó. Aqui são seis ondas. É, chamar o recebimento de level 6, tá? Com a arma dessa daqui a gente chama que é a onda mais fácil, uma estrela. Beleza? Onza de level 8, ó. Daqui eu não trouxe. É, deve ser bem difícil mesmo, tá? E aqui de level 10. Beleza? Então vamos chamar aqui o recebimento para ver se a gente vai conseguir aqui, tá, Defendendo esse local e recebendo as coisas, tá vendo, ó. Primeira horda de zumbi, vamos ver onde que ela vai vir. Já vi aqui. Eu vou ajudar aqui o... Fazer eliminação, tá vendo, ó. Pronto, a primeira horda. Fazer eliminação aqui. Beleza? Tranquilo, foi a primeira horda. Aqui, ó. Beleza? Vamos abrir o baú. O que eu acho interessante é que os zumbis, eles... Eles se paralisam, ó. Beleza? Só para ter o... Vamos usar a arma aqui. Troca para a arma. Beleza? Já foi derrotada ali. Vamos colocar aqui, ó. Já foi três hordas, tá? Vamos destruir essas armas aqui, ó. Pronto, ali já deu conta. Pronto. Está segurando bem, hein, mano. Os baratos aqui, ó. Vamos lá. Já está começando a ficar com sede. Beleza? Conseguimos passar aqui. Arma quebrou. Desde seis. Vamos comer todo esse negócio aqui. Coloca isso aqui para cá. Outra arma. Bebe, bebe. Beleza? Vamos ver. Vamos nessa outra aqui. Nem precisava ter gastado tudo isso de arma, tá, galera? Aparentemente. Vamos... Ó, essa é a última onda, né? Ó, destruíram aqui. Beleza? Essa é a última onda. Vamos no modo econômico na última onda. Perfeito. Ó, então nem... Ó, sucesso, tá, galera? As torretas, depois elas são destruídas, tá? Então, utilizem o máximo dela. Pode ver que eu utilizei um pouquinho da arma de pregos. Não utilizei ela toda. Minha arma de pregos estava vencendo. Também uma pistolinha. Então dá muito bem para a gente fazer um pouco. Eu vou ver se eu trago também um outro vídeo assim. Só com essas facas aqui para ver se a gente consegue. E sem evoluir as torretas. A gente segurou bem ali porque a gente evoluiu, né? No level 2. Eu estava com as armas ali interessantes, né? Mas é assim que funciona o local. Vamos ver aqui. Não dá para a gente clicar. Agora vamos pegar. Pegou três carteiras. E olha isso aqui, galera. Nossa, estudar não tenho. Vamos aqui. Estudar. Ó, então eu gastei em menos que uma arma dessa daqui. E eu ganhei uma praticamente cheia, tá? Ganhei um escudo aqui de proteção. Uma jaqueta reforçada. Uma tinta que deve servir futuramente. Recipiente químico azul. Ainda não sei para que serve isso daqui. Vamos clicar para ver. Usado para fabricação. E tem isso, ó. Vamos ver aqui. Esse aqui eu acho que não é tão interessante. E um item para a gente poder estar pegando mais difícil. Isso aqui é o quê? Ferramentas de armero. Usadas para consertar armas, tá? Então provavelmente aqui... Ah, a gente ganhou uma caixa também, ó. A gente ganha uma caixa do... Usar, ó. A gente ganha uma caixa aqui do Forte Kinox, ó. Vou colocar aqui usar. Beleza. Forte Kinox. Agora você pode... Olha, mano. A gente ganhou duas caixas, galera. Deu duas caixas aqui, hein? Muito legal mesmo. Gostei disso daqui. O que vocês acharam da premiação aí? Dá para fazer um modo mais econômico? Eu acredito que sim, tá, galera? Eu acredito que dê para fazer um modo mais econômico. Como foi a minha primeira vez aqui, eu estou com a roupa até básica, tá, galera? Level 1, ó. Só que a jaqueta aqui que está um pouquinho mais aí, ele evoluído. Eu trouxe as ataduras, não usei. Ganhamos três aqui. Beleza? Comentem aí o que vocês acharam. Se acha interessante estar evoluindo ali. Eu vou vir sem evoluir. Vou fazer o... Agora vou ter que esperar aqui resetar o hacho local aqui, né? Para poder estar pegando de novo. Não dá para mexer no painel. Vamos sair aqui e abrir essas caixas que a gente ganhou, tá? Vamos ver aqui. Beleza. É isso mesmo. Ela reseta em duas horas praticamente, beleza? Agora vamos ver aqui onde que está a nossa caixa aqui para a gente poder estar abrindo, né? O cofre. Ver essas duas equipes aqui para ver se a gente está com sorte grande hoje, né? E rapaz, não está com sorte não. Vegetal. Vamos clicar aqui e abrir de novo. Teve uma moeda. Tá bom. Então a gente tem que fazer compreências aí que a gente ganhou, beleza? Então, sucesso demais. Mais um local aqui explorado e que eu trago aqui para vocês, beleza? Se você ficou alguma dúvida aí, deixe nos comentários. Vamos lembrar aqui os grupos aí para você poder estar entrando e interagindo também com a galera, beleza? Um grande abraço e fui! Tchau!